A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Craça contra a Exploração Ilegal de Diamantes na Reserva Roosevelt, em Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, os alvos da operação são indígenas, garimpeiros, intermediadores responsáveis por avaliar o valor das pedras preciosas e também por fazer a ponte com compradores e empresários. Durante as investigações, foi identificado que indígenas autorizavam a entrada de garimpeiros na reserva. A participação de algumas lideranças indígenas consiste na permissão da entrada desses garimpeiros à reserva para a efetiva exploração. Com as buscas realizadas hoje, almeja-se coletar materiais informativos que corroboram todos os elementos que já constam da investigação. No desenrolar das investigações foram identificados os demais participantes do esquema. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, o trabalho investigativo começou com a prisão em flagrante de três pessoas em posse de diamantes em 2018. Eles haviam se deslocado de São Paulo à Rondônia para adquiri-las. As pedras preciosas, segundo a Polícia Federal, são retiradas ilegalmente e passam por avaliação de intermediários até serem vendidas em joalherias, principalmente em São Paulo e no exterior, em países como França, Itália e Suíça. Os diamantes da reserva estão entre os considerados como mais valiosos do mundo. Em Rondônia, os mandados de busca e apreensão foram realizados. Nove em Espigão do Oeste, onze em Cacual, um em Pimenta Bueno, um em Cerejeiras, um em Giparaná, quatro em Porto Velho e um em Guajaramirim. Um homem foi preso em flagrante em Espigão do Oeste com uma arma de fogo. O esquema, segundo a investigação, que começou há dois anos, movimenta cerca de 20 milhões de dólares por mês. Para o sucesso dessa empreitada criminosa, é imprescindível a participação de intermediadores que estabelecem a conexão entre fornecedores de diamantes ilegais aqui de Rondônia com o mercado consumidor nacional e internacional. Vale dizer, devido à qualidade dos diamantes da reserva indígena rúzula, ele sai daqui da região norte para o mundo. Inclusive, há alvos de investigação que comercializam as suas pedras apenas em dólar. Na primeira fase desta operação, foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos documentos de contabilidade das vendas ilegais. Foram apreendidos 60 mil reais em dinheiro e 13 milhões de dólares. Somados os dois capitais, o total apreendido é de 7.299.958 reais. As apreensões de pedras e diamantes ocorreram em Cacual e no estado de São Paulo. Após quase dois anos de investigação, a Polícia Federal conseguiu identificar um esquema criminoso que envolve lideranças indígenas da reserva rúzula, garimpeiros que exploram diretamente a área sobre preservação e financiadores dos garimpos, pessoas que investem altas quantias na aquisição de maquinários modernos para que, diuturnamente, possam explorar diamantes na reserva rúzula. A Polícia Federal também descobriu conversas entre vendedores e intermediadores, tratando das negociações. A TV Suruí teve acesso ao conteúdo. É o que você vai ver na segunda parte desta reportagem, aqui no programa Direto ao Ponto, na próxima segunda-feira.